Vamos aprender pra dançar com o Giovanni. Vamos lá. Oi, meninas. Oi, parabéns pelo seu novo vídeo. Valeu. Já dei parabéns, mas eu vou dar de novo, eu adorei. Foi super engraçado. É, nós vimos muito. Que bom que você gostou. Eu também gostei, viu? Sabe o que eu tava pensando? Que poderíamos fazer alguma coisa hoje à tarde, se não tiver planos. Ai, eu adoraria, mas tenho que ver os vídeos do Dance Games e adiantar os preparativos do meu vídeo. Tá bom. Mas nos vemos na República e fazemos alguma coisa com todos juntos, né? Tá legal. Tá. Tá, fazemos alguma coisa todos juntos. Vamos. Isso, vão. Vamos, mantenham a energia. Vamos. Isso, vamos, vamos. Voltem. Isso. Vamos, vamos. O que foi? O exercício não terminou ainda. Bom, agora vamos ter que começar do zero, ok? Vamos, vamos. Sargento Kanchi, eu te peço, por favor. Não aguentamos mais, estamos muito cansados. É que precisamos parar um pouco, você tá muito exigente hoje. Como? Mas estamos só começando, pessoal. Tem mais. A partir de hoje, vamos treinar todos os dias. Você não tá exagerando? Você não tá exagerando? Depois vão me agradecer, ok? Agora continuamos. Vamos. Isso, vai. Mantenham a energia, por favor. Vamos. Você tá manchado. Super like pra Malek's forma um casal explosivo. Em cinco minutos tem uma reunião com a diretoria. Aonde você acha que vai? Achei que quisesse que eu te acompanhasse. Eu tenho uma tarefa muito mais importante pra você. Essas reuniões me dão fome. Então prepara uns crudités de legumes pra quando eu voltar, sim? Se quiser, posso te ajudar. Não precisa. Você tem coisas mais importantes pra fazer. Como vai a colaboração com o Alex? Ainda não conseguimos parar e trocar ideias. Mas eu não ligo de esperar o tempo que for pra realizar o meu sonho. É impressão ou senti mais do que admiração pelo Alex? Não? Pode me contar qualquer coisa. Claro que gosto do Alex. Mas sei que ele nunca vai olhar pra mim. Sempre tá com a Mara, que é muito mais talentosa e interessante que eu. Tá tudo bem? Sim. É que eu fico um pouco triste quando o amor não é correspondido. Mas você não pode desistir tão fácil. Acho que você tem uma grande oportunidade. Você acha? Percebi como o Alex te olha. E acho que ele sente a mesma coisa. É sério? Uhum. Obrigada, Guilherme. Então, vamos. Ok, começamos com... Oi, garotas. Clara! Oi! Oi, garotas.